Fala galera, primeiro aqui eu quero lançar um desafio aí para o Aruan Félix, tá? Inclusive essa mini sinuca que eu comprei aqui, é... Depois de ver alguns vídeos aí, inclusive dele também, me despertou muito aí a vontade de comprar uma E eu comprei essa daqui, a gente vai fazer manutenção nela aí, deixar com forra azul e tal Igual a do Aruan Félix aí também Porém, eu desafio ele aí a fazer o mesmo que eu fiz aqui nesse vídeo, tá? Colocar a GoPro no taco de sinuca Aí eu quero ver, né? Lá na mini sinuca dele Bom, Aruan, eu desafio você a fazer o mesmo aí Apesar que a minha qualidade de vídeo aqui não é excelente igual a sua Parabéns aí pelos seus vídeos aí, é muito bacana Lancei o desafio para você, tá ok? Então bora para o vídeo Vocês estão de boa? Porque hoje eu estou muito de boa E eu vou gravar um vídeo aqui totalmente diferente para você Microfone não, tá? Dá um controle Então galerinha, vou mostrar para você aqui o vídeo que eu vou gravar Com a nossa mini mesa de sinuca E eu creio que você vai gostar Então, sem muita enrolação, já vou explicar para você o que eu vou fazer aqui hoje Tá ok? Então vamos lá Lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí Deixa o seu like que é muito importante, não sai desse vídeo Deixa o seu like aí, deixa o seu like aí Para que o YouTube venha recomendar os nossos vídeos, ok? Então vamos lá Então pessoal, eu tenho aqui o taco, tem aqui um suportezinho para GoPro Temos aqui a GoPro, uma Euro 3+, né? E temos aqui alguns em Forca Gato É o que a gente chama E aqui tem um controle da nossa TV, mas não vou desligar agora Então pessoal, como vocês sabem, essa aqui é a nossa mini sinuca, tá ok? E galera, eu vou fazer essa mini sinuca, tá? Vários vídeos Vou trocar esse forro, vou colocar um azul, tá? Vou pintar essa parte aqui de preto ou plotar E ela vai ficar muito show Porque futuramente eu vou comprar a maior Vou pôr na minha área de lazer quando eu fizer a minha área de lazer E essa daqui ela vai para o meu escritório, tá? Vai ficar mais para decoração Então vamos lá pessoal, para o vídeo O que eu vou fazer? Eu vou amarrar esse suporte aqui, tá? E vou colocar a GoPro aqui E a gente vai fazer algumas jogadas, ok? Então vamos lá para o vídeo Galera, beleza? Cá entre nós Olha só como ficou o nosso taco de sinuca com a GoPro Olha, estou bem empolgado aí para a gente fazer umas gravações Vou deixar o celular gravando E vou pôr a filmagem da GoPro na lateral também, ok? Então, bora ver? E no final do vídeo eu vou deixar aí o vídeo mais avançado, tá? Qual a GoPro fazendo as jogadas aí, ok? Então, bora para o vídeo Nosso taco de... Que top que ficou Olha aí Olha só Então vamos lá Vamos tirar as bolas aí E bora para o jogo E aí 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 E é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Vou trazer mais vídeos aqui Fazendo essas jogadas Com uma GoPro Ok? Então se inscreve aí Deixe seu like Comenta aí o que você achou desse vídeo E se você tiver alguma ideia Comenta aí também Tá bom? Fui! Tchau! 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 Tchau!